O menor antes de ser Presidente devia passar por estes testes. Exatamente. Não, ele vai passar por muitos. Já? Já. Pronto, mas este é o teste principal, é ou não é? É o teste principal. Isto é a aprovação. Este é o número um. Este é o teste número um. Pronto, ok, está bom. Tenho capacidade para ser Presidente. Depois pronto. O resto depois faz. Isto é o Presidente que trabalha. Que trabalha. Exatamente. A tua maneira é assim todos. Não, normalmente não. Mas aqui é que funciona assim. Está aqui o nosso piloto jovem. É, pá. O nosso piloto jovem, Guilherme Moreira, que anda na velocidade. Motociclo. De motociclo. Olha, está aqui o Homem do Pão. Oh, exatamente. O Faneca. É um dos nossos fundadores, o António Moro. Mais discípio do Faneca. Ah, está aqui, ó. Motares do Ocidente Trujim, Sintra. Está aqui, ó. Pana original. Ah, aí, pá. Olha, a Coteca faz tudo, já viu, Aralba? Ah, mas é que Podrinhas tem um Presidente de jeito. Está aqui, não é? Que é. Um Presidente de largura. Não, um Presidente de peso. É verdade. E nós, há 30 anos, instituímos o nome Motoclume, Motarres do Ocidente, ali no Café Sapina, no primeiro andar. Ah, foi? Foi ou não foi? Era baixinho. Exatamente. Era baixinho. Era baixinho. Era baixinho. Era baixinho. Era baixinho. Juntaram-se ali dos outros elementos para decidir o nome do Futuro Motoclube. O Marcelo, pois tem que cá vir quando for a inauguração da sede. Eles agora vêm montar a sede do Motarres do Ocidente. Vai ser cá em Aldrinhas. Aonde? É na escola antiga. Na escola primária. É pá, finalmente vão dar uso à escola. Finalmente. Finalmente. É pá, aplaudo. Finalmente, passado estes anos todos, fizeram alguma coisa de jeito. Agora vamos. Agora estou a fazer estes almoços. Já fizeram aqui três vezes. A gente tem os ajudado. A gente tem ajudado a gente. Vamos para engariar fundos também, para eles começarem a ter dinheiro para fazer obras. E estão a ajudar a marcha, para arranjar dinheiro para a marcha e para a rua também. É pá, é a marcha. É as duas partes. A marcha podia ir com o Motar à frente, que era a original. Também é a original. Uma marcha que eu vá-se uma Motar à frente não era mal pensado. Não era mal pensado. Desgraçado o indivíduo da Motar, para acompanhar a marcha, tem aqui muita coisa. E a do Agrinho. Tem que vá-se a um triciclo, vá sempre com os pés no chão. É pá. Há uma certa prática. Só falta aqui uma coisa. É o vinho que foi prometido do bicho e o vinho que a mais vêm. Não sei se você já o vendeu todo. Ele vendeu todo. Ah, Bilão. Ele vendeu todo. E agora tem um chip na escova. Ah, tem? Tem, que é para não roubarem as escovas. Ah, Bilão. Não pode andar a provocitar a escova. Posso um chip nas escovas, que acho que andávamos já lá de volta das escovas. Um chip. Posso lá um chip. Amigo Guilherme Leite, o convite está feito. Obrigadinho, obrigadinho. Pode ver aquilo que eu estava a ver montar. Vé lá ver aquilo lá dentro, vá. É o nosso habitual jantar de Natal, dos lotares do Ocidente, em que nós convidamos os sócios a trazerem uma prenda a cada um de um valor simbólico. Vamos numerar as prendas, vamos meter os números dentro de um saco, depois sorteamos. Ou seja, ninguém fica com a mesma prenda. Está bom. É uma originalidade que nós já... Agora é que é que estás para dizer que ricas prendas. Ricas prendas. Que ricas prendas. Ricas prendas. Está bom. Quer dizer, daqui a bocado isto está tudo cheio. Daqui a bocado vamos ter aqui este tempo de novo. Então, bom jantar e bom ano e bom Natal e essas coisas todas que estive a dizer. Muito obrigado. Muito bem. Ah, e boas viagens. Deve haver uma maneira... É boas viagens. É boas viagens. E boas viagens. Está feito o recado. Usamos no nosso ambiente e grupo de amigos a finalizar, por exemplo, um e-mail ou uma carta boas curvas. Ah, então pronto. Boas curvas. Que o seu livro, Um Pide com Alzheimer, lhe vá parar a casa, como foi parar à casa deste leitor que leu e gostou muito? Então, faça o seguinte. No motor de busca, no Safari, por exemplo, escreve âncora-editora-pt e faz enter. Aparece o site da editora âncora. Depois procura. Nas novidades está ali, Um Pide com Alzheimer. Se tiver dúvidas, se tiver no estrangeiro, se não souber fazer, a encomenda via internet liga para a editora ou manda o e-mail que eles ajudam. Um Pide com Alzheimer. O segundo romance, cá de rapaz. Para ajudar a propagar o vídeo, faça gosto e não se esqueça de subscrever o canal no YouTube.